Durante a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Carlos Portinho protestou veementemente contra a política econômica de Lula e os métodos absurdos utilizados pelo governo, exemplificando com a recriação de um imposto que já foi extinto e aproveitando para inserir um jabuti que arranca ainda mais dinheiro dos trabalhadores. Portinho lembrou que a carga tributária do Brasil já é absurda e o governo Lula cria mais um imposto para a população. Ele disse, o trabalhador não aguenta mais. Isso não é de carro de bacana não, porque o bacana tem o seguro próprio. Isso daí vai cair no bolso do trabalhador, esse que mal tem dinheiro para pagar as prestações do seu carro. Ah, mas são só cento e poucos reais. Para quem ganha salário mínimo, senadora Zenaide, são 10% quase do seu salário para pagar o DPVAT, imposto que foi extinto e ninguém deu falta dele, porque o que tinha ali era maracutaia, lá dentro das seguradoras, todo mundo sabe. O que tinha ali eram 5 bilhões em caixa e não foram para a saúde. Estavam lá aguardados. Isso vai para a conta do governo. O senador lamentou a atitude do governo Lula, apontando que a irresponsabilidade é a marca do governo desde seu início. Seguro DPVAT é mais um imposto, mais um imposto de Lula, o impostor. O Lula é o impostor, que só sabe criar impostos. A população não aguenta. É 10% aqui do salário, mais 5% ali, é mais 15% ali, é reforma tributária para aumentar imposto. Votamos contra. O governo não pode reclamar porque ele conseguiu aprovar. Aprovou a PEC da transição, usou seu crédito eleitoral para aprovar o arcabouço fiscal, que todos nós dissemos. Não vai durar um ano. Em um ano vai ter que ser revisto. Olha aí o que está acontecendo. Olha a imagem para fora. O que eles estão vendo é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui está uma zona. E só pensam em impostos. Só pensam em taxar o cidadão. Portinho enfatizou o absurdo de incluir no projeto um jabuti, dizendo Use procedimento legislativo correto. Não dá para enfiar um jabuti para liberar 15 bilhões. Ele acrescentou É impossível sustentar essa proposta. É impossível sustentar imposto mais imposto. É impossível sustentar o que já não deu certo. Já não deu certo, arcabouço. E aí começa agora o remendo, a colcha de retalhos, a insegurança jurídica, a imagem ruim que é dada lá para fora, de que o governo não consegue controlar as suas despesas. A verdade é esta. Só pense em arrecadar, mas não pense em diminuir despesa. O senador desabafou. É lógico que a gente vai votar contra. E eu quero ver quem é que vai votar a favor de mais imposto para o trabalhador. Vai se explicar para o mototaxista? Vai se explicar para o caminhoneiro? Vai se explicar para o motorista do Uber? Uma vergonha isso. É lógico que o voto vai ser contra. Vamos pedir à vista, ganhar mais um tempo e deixar as pessoas mais envergonhadas, os senadores, que votarem a favor desse projeto. Não é possível mais imposto neste país. Este governo, desse impostor, do Lula, aquele que só cria imposto, não pode prevalecer sobre a nossa população. Ninguém aguenta mais. Chega. Basta. Chega. 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 Chega.